Rafael O meu nome é Rafael U Porque eu não vou fazer o L É o checkmate Olha só esse vídeo dessa criança aqui Você terminou, escreveu o seu nome Você escreveu tudinho Como você chama? Rafael U Você fez o L? Não, U Mas seu nome tá errado E agora? Eu não vou fazer o L Agora você chama? Rafael U Você vai chamar Rafael U Porque você não quer fazer o L Não Pelo amor de Deus, Rafael Eu não vou fazer o L Por quê? Porque é do L Mas seu nome é Rafael É Rafael U Então tá bom Rafael O meu nome é Rafael U Porque eu não vou fazer o L Isso é bom demais O mãe quer Não faz, escreve o seu nome Rafael, você vai fazer o L Não vou fazer o L não O meu nome é Rafael U Não é Rafael Faz o L Não vou fazer o L Rafael, isso é bom demais Eu vi isso 200 vezes hoje Olha só Você terminou, escreveu o seu nome Você escreveu tudinho Quanto você chama? Rafael U Você fez o L? Não U Mas seu nome tá errado E agora? Eu não vou fazer o L Agora você chama? Rafael U Rafael U Você vai chamar Rafael U Porque você não quer fazer o L Não Pelo amor de Deus, Rafael Eu não vou fazer o L Por quê? Porque é do L Mas seu nome é Rafael U É Rafael U Então tá bom Rafael Oh meu Deus É bom demais O meu nome é Rafael U Ai, ai, ai Temos um presidente de vergonha É uma vergonha Eu falei pra você Agora que o Lula é presidente É uma vergonha Eu tenho vergonha Quando o cara chega no meu trabalho e fala E o seu presidente? Dá vontade de eu dizer Eu tô com vontade de cagar Eu vou cagar Porque não dá pra falar desse presidente Porque primeiro que ele não é meu É um lixo Que deveria estar dentro da cadeia Mas tiraram o cara da cadeia Ninguém sabe por quê E colocaram ele como presidente E aí esse carinha Compra um sofá de 65 mil Pra botar o bumbum dele de ouro Compra uma cama de não sei quantos mil 40 e poucos mil Pra botar o corpinho dele de ouro E aí a Janja Quer comprar uma mesa de 200 mil Cara, na live ali A gente tava brigando no começo da live Vários petistas entraram lá Conversando, debatendo Xingando todo mundo Aí eu perguntei pra ela Eu falei Pra que que precisa uma mesa de 200 mil? É pra comer a marmita do Lula em cima da mesa? É isso? Pra que uma mesa de 200 mil? Eles não têm resposta Porque ele é o pai dos pobres Ele é o cara que disse Que o classe média só pode ter dois televisores Mas ele tá aí comprando gravata de mil reais Tá aí comprando mesa de 200 mil Tá aí comprando sofazinho de 65 mil Quer dizer, a mesa foi negada Mas queria comprar Então você vê Não tem cabimento Não tem cabimento E por isso quer arrancar mais impostos Por quê? Quando o Bolsonaro ia pros hotelzinhos fuleira Que o Bolsonaro ia E pegava um quartinho com três pessoas E comia sanduíche na rua Você via o pessoal aí criticando Agora o Lula não faz isso O Lula leva Frota de avião pra China Frota Não vai com duas, três pessoas Não vai com meia dúzia de gato pingado Vai com frota Chega lá É um hotel de seis mil a diária Dez mil a diária É um hotel absurdo Vai comer o quê? Vai comer do bom e do melhor Porque o seu dinheiro O seu trouxa É o seu dinheiro Você que tá pagando mais imposto Para ajudar o Lula Mas de acordo com o cara que fez o Hélio O Jumento Ele acha que tá dando imposto Pra ajudar os pobres Fala aí Hoje um amigo meu me mandou uma foto Num churrasco Ele é um petista Só que no churrasco não tinha picanha Já são 121 dias Sem picanha Só pra lembrar a você Só pra lembrar a você Aí O Lula chega em Portugal Vamos lá As recentes declarações do presidente De Portugal Eu pergunto se depois das recentes declarações Do presidente do Brasil Sobre a guerra na Ucrânia Se entendo que o Brasil Tem condições para desempenhar Um papel de mediador Pela paz Ou se entendo que ficou comprometida Ou fragilizada A sua neutralidade E sobre este mesmo assunto Ao presidente do Brasil Que há uma semana afirmou Que os países da União Europeia Entre os quais se inclui Portugal Estão contribuindo Para a continuidade dessa guerra Eu pergunto se mantém essas palavras Eu confesso que eu não Não foi fácil de ouvir Tem que ser baixo Há uma semana Há uma semana afirmou Eu percebi Porque já a conheço Há muito tempo Há uma semana afirmou Que os países da União Europeia Entre os quais está Portugal Estão a contribuir Para a continuidade da guerra na Ucrânia Eu pergunto se mantém essas palavras Eu sinceramente não consigo entender O Dula não entendeu A pergunta em português A mulher fez uma pergunta em português E o vagabundo Não entendeu É claro que ele entendeu É claro Portugal perguntou Lula Por que que você gosta do Putin? Por que que você apoia o Putin? Por que que você apoia a China e o Putin? E se levantou contra os Estados Unidos e a Europa? Só que A repórter foi tão inteligente Que teve que te ajudar Ela ajudou Ela falou Lula Portugal faz parte da Europa Porque esse imbecil Não deve saber Não deve saber que está na Europa Deve ser Um idiota dele Porque ele Criticou a Europa E criticou os Estados Unidos Como ele está em Portugal Talvez Ele pense Que Portugal Não faz parte da Europa Então a repórter Com muita educação Tentou Mostrar esse vagabundo Que Portugal Faz parte da Europa E você disse Que a Europa É o que está Causando a guerra Na Ucrânia A Europa Você ficou do lado do Putin Responde Como que nós Vamos ter uma amizade Com você? Como que nós Teremos apoio Com você? Depois que você Me fala uma merda dessa Que você tira sua camisa E mostra ser o colori colorado O maluco lá Olha só Aí você vê Coisa boa, né? É você ver A grande mídia Esquerdista Batendo no Lula Eu falei pra você Isso aqui foi Uma profecia, né? Eu falei pra você Que mais ou menos Em quatro meses Nós teríamos Toda a grande mídia Falando mal do Lula Aí você falou pra mim Não, Fábio Isso nunca vai acontecer Fábio Isso nunca vai acontecer Porque a mídia é lulista A mídia ama Lula Eu falei Olha, dá quatro meses E você vai ver a mídia Falando isso Não, Fábio Isso nunca vai acontecer Só que ele não tem como apagar O que o chanceler russo No Brasil disse Que o Brasil Pensa como os russos O governo brasileiro Pensa exatamente Como os russos pensam Ou seja O problema da guerra É a Ucrânia O problema da guerra É os Estados Unidos O criador da guerra É a Europa E não o Putin Porque Eles são as putinhas Do Putin Basicamente isso Todo esse governo Petista São putinhas Do Putin Aí nós vemos aqui Por exemplo Algumas E aí E aí Obrigado.